Foi a namorada de Deão William Costa Rodrigues quem denunciou o armazenamento de fotos e vídeos pornográficos envolvendo menores de 18 anos. Segundo a polícia, a denunciante ainda informou que o namorado chegou a vender o material. Deão William foi preso no sábado. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Cidade Operária. Em março, a Superintendência Estadual de Investigações Criminais efetuou a prisão de um homem que armazenava vídeos com estupros de crianças. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de janeiro para cá, foram registradas duas ocorrências do crime de pornografia infantil. A incidência do crime é subnotificada nas delegacias. Esta delegada explica o porquê. Infelizmente, ainda é muito banalizado pela sociedade. Então, a gente vê que é comum as pessoas receberem, principalmente em aplicativos de conversa, em redes sociais, imagens ou vídeos com pornografia infantil juvenil, e simplesmente ajudarem a compartilhar e a difundir esse tipo de conteúdo. Informe que isso é uma conduta criminosa. A partir do momento que você tem no seu aparelho, ou que você compartilha esse tipo de conteúdo, você já está cometendo um crime que pode chegar até 8 anos de reclusão. Além disso, os pais precisam ficar atentos ao comportamento das crianças e adolescentes que já interagem com o mundo virtual. É que as vítimas podem apresentar alguns comportamentos parecidos. É constante, né? O acesso às redes sociais, os aplicativos e o uso da tecnologia. Ficam também apreensivos, angustiados. Alguns adolescentes chegam a se automutilar, porque não sabem mais o que fazer, sofrendo ameaças no mundo virtual, tendo que mandar, às vezes, vídeos ou imagens pornográficas, e sem saber, se sintem aquados, sem saber como proceder. Por isso, o controle do uso da internet e o diálogo são indispensáveis para coibir a ação de criminosos. Se um pai e uma mãe permite que seu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo, é obrigação dele controlar o tipo de acesso, horário de utilização, e com quem seu filho mantém contato através desse tipo de tecnologia. Isso não vai fazer com que o crime não exista, mas dificulta.